Muitos cantores sertanejos e do forró, quando conseguem suas fortunas, compram gigantescas fazendas para investimentos e muitas das vezes com o intuito de ter sempre o contato com o campo, nos dias de lazer, e muitos descobrem suas vocações para a agricultura e o cuidado dos animais. Confira agora fazendas de quatro cantores sertanejos. As fazendas de Eduardo Costa Eduardo Costa não esconde a sua paixão pelo campo. Ele tem prazer pela criação dos cavalos e pelo mundo da roça. Cachaça, prosa boa e uma roda de viola são fundamentais para a vida do cantor sertanejo. O cantor tem um Aras por nome de Aras Eduardo Costa em Esmeraldas, Minas Gerais, onde tem a criação de cavalos da raça Manga Larga Marchador, que é sua preferida. Quando está pelo Aras, Eduardo Costa acompanha de perto a criação e vendas de cobertura dos cavalos, embriões da raça Manga Larga Marchador, do grande e lindo cavalo Baruque, do Mairinque. Eduardo Costa até canta uma música sobre o Manga Larga Marchador. O cantor não esconde a sua joia. Para ele, o mais bonito da raça Manga Larga Marchador é o Baruque. Segundo Eduardo, é sem sombra de dúvidas o cavalo mais lindo que já viu na vida. Para Eduardo, quando se trata de cavalo, a beleza é importante. Ele gosta de um cavalo com bom andamento. No Aras do cantor, o cavalo Baruque, do Mairinque, é o mozigoto. Todos os filhos nascem com a mesma pelagem do reprodutor, independentemente da cor da égua. Uma vez, o sertanejo recusou uma proposta de 7 milhões de reais de uma americana que se apaixonou pelo cavalo do artista, o Baruque. E ele simplesmente se negou a vendê-lo. Segundo notícias, o animal favorito de Eduardo, o Baruque, teria sido visto em uma exposição da raça de cavalos Manga Larga Marchador, em Belo Horizonte, quando a proposta milionária foi feita ao cantor. Como ele é muito apegado, se deu conta de que nunca mais estaria perto do animal. Preferiu recusar a proposta. Então, vocês não mexam com o cavalo favorito, o Baruque de Eduardo Costa. Realmente, os cavalos da raça Manga Larga Marchador são os favoritos dos apaixonados por cavalos, por causa do seu porte. Essa raça de cavalos de Eduardo Costa, o Manga Larga Marchador, é a maior raça de equinos do Brasil. É considerado o principal cavalo de sela do mundo. Tem andamento que alia agilidade e suavidade. A marcha é a principal característica da raça, que é considerada única. Eduardo Costa também é dono da fazenda Salgada, que fica no município de Itaperuna, Rio de Janeiro. É uma fazenda com uma casa antiga, da época dos escravos, fundada em 1840. Rapaz, eita fazenda linda da febre do rato. Tu é doido, mano? Eu quero uma fazenda dessa. Nessa fazenda, Eduardo Costa, em sociedade com um amigo, cria cavalos, também da raça Manga Larga Marchador. Lotes de cavalos de alta qualidade genética, coberturas de garanhões e pacote de embriões. Nessa fazenda, eles também têm por volta de 300 a 400 cabeças de gado de corte. Também, segundo informações, criam também gado numa fazenda no Mato Grosso, que é para venda. Fazenda de Marrone Marrone, já há 11 anos, já pegava no cabo do Enxada. A fazenda de Marrone, chamada de Fazenda Favo de Mel, localizada na região de Jussara, em Goiás, com mais ou menos 3.630 hectares. As poucas informações se conseguir da fazenda de Marrone, é que Marrone investe na pecuária. Na fazenda tem animais da raça Nelore padrão. São aqueles bovinos de porte médio a grande, de pelagem branca e cinza. Marrone cria gado leiteiro e gado de corte. Parece também que o cantor cria gado para exposição. Quase não existe informações sobre a fazenda Favo de Mel de Marrone. Até no programa Geraldo Luiz, onde Geraldo Luiz visitou sua fazenda, quase não foram mostradas imagens das terras de sua fazenda. Leonardo não esconde de ninguém a sua grande paixão pelo campo. Uma pescaria, um bom churrasco. O cantor sertanejo nunca esqueceu a sua origem de quando trabalhava em uma plantação de tomates. A fazenda talismã de Leonardo está situada também no município de Jussara, em Goiás. A fazenda recebeu esse nome em alusão ao hit talismã, um dos primeiros sucessos da dupla Leandro e Leonardo, lançado em 1990. Leonardo é dono da fazenda talismã há mais de 20 anos. Com mil hectares, ele adquiriu a fazenda por aproximadamente 4,6 milhões de reais, valor que hoje é muito abaixo do valor da propriedade. Segundo informações, é possível estimar que hoje valha mais de 50 milhões de reais. Há uma superestrutura de lazer, mas a principal atividade é a criação de gado. Sobre a região onde está situada a sua propriedade, Leonardo avalia como ideal para seus negócios. Disse o cantor que a região do Araguaia, do Vale do Araguaia, é a melhor região para criar vaca, boi, recria e engorda. Segundo conta em vídeo, trata hoje, em confinamento, cerca de 27 mil cabeças de bois. A ideia, diz o cantor, é chegar no fim deste ano de 2020 com 50 mil bois. Em uma foto publicada no Instagram, Leonardo surge marcando o gado com ferro quente em sua fazenda. O sertanejo explica, na publicação, o que estava fazendo e brinca que o Brasil precisa progredir. Eita vida boa, hein Leonardo? Gustavo Lima Em 2013, Gustavo Lima comprou uma fazenda de 3 mil hectares e deu o nome de Fazenda Balada. A fazenda fica em João Pinheiro, no estado de Minas Gerais. Essa fazenda não pertence mais ao cantor, mas ele investia pesado no agronegócio e em gado. Infelizmente, não conseguia informações se era gado de corte, mas provavelmente sim. Agora, ele é dono de uma fazenda em Bela Vista de Goiás, próximo a Goiânia, comprada no dia 5 de setembro de 2017. Conhecida como Fazenda Recanto Feliz, com 50 hectares. Nada menos que uma das mais belas fazendas do estado de Goiás. Principalmente a casa. Rapaz, essa casa deve valer mais do que o PIB do Mato Grosso do Sul. Na fazenda, há galinhas caipiras, frangos e gansos, porcos e outros animais. Também tem uma horta orgânica e algumas árvores frutíferas. Além de moradia, a fazenda tem criação de gado. Não se sabe ao certo se Gustavo produz alguma cultura agrícola na fazenda. E é isso. Obrigado e até a próxima.